Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Vai te aquecer, tá em mim Eu nunca vou ver, eu nunca vou tirar sua louca Todas as bebo-buenas E bebo-ron, as blanquitas e as morenas Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Vai te aquecer, tá em mim Eu nunca vou ver, eu nunca vou tirar sua louca Todas as bebo-buenas E bebo-ron, as blanquitas e as morenas Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Vai te aquecer, tá em mim Eu nunca vou tirar sua louca Todas as bebo-buenas Todas as bebo-buenas E bebo-ron, as blanquitas e as morenas Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Vai te aquecer, tá em mim Eu nunca vou ver, eu nunca vou tirar sua louca Todas as bebo-buenas E bebo-ron, as blanquitas e as morenas E bebo-ron, as blanquitas e as morenas Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Vai te aquecer, tá em mim Eu nunca vou ver, eu nunca vou tirar sua louca Todas as bebo-buenas E bebo-ron, as blanquitas e as morenas Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Vai te aquecer, tá em mim Eu nunca vou ver, eu nunca vou tirar sua louca Todas as bebo-buenas Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Vai te aquecer, tá em mim Eu nunca vou tirar sua louca Todas as bebo-buenas E bebo-ron, as blanquitas e as morenas Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Vai te aquecer, tá em mim Eu nunca vou ver, eu nunca vou tirar sua louca Todas as bebo-buenas E bebo-ron, as blanquitas e as morenas Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Vai te aquecer, tá em mim Eu nunca vou ver, eu nunca vou tirar sua louca Todas as bebo-buenas Eu nunca vou tirar sua louca Eu nunca vou tirar sua louca Eu nunca vou tirar sua louca